Olá, meu nome é André Lima, sou editor da Editora Cristã Evangélica e vou apresentar a vocês a coleção Aprender a Palavra. Aprender a Palavra é uma coleção desenhada para você ensinar a Bíblia ao seu filho, criança, jovem ou adolescente. Essa coleção foi planejada a partir da abordagem educacional por princípios. Mas o que é essa abordagem? É uma concepção de educação, de ensino e aprendizagem que parte do raciocínio sobre verdades bíblicas e identifica os fundamentos do conhecimento, conduzindo a reflexão da causa para o efeito, visando produzir entendimento realizador e caráter cristão. Deixe-me apontar para vocês algumas coisas importantes dessa definição. Primeiro, ela é uma concepção de ensino e aprendizagem. Significa que há o envolvimento tanto daquele que ensina, você pai, como daquele que aprende, o seu filho. Ambos devem estar conscientes do que estão fazendo durante o momento de aprendizagem. Um segundo ponto a se levantar aqui é que partimos da verdade bíblica. Não nos restringimos à verdade bíblica, mas partimos da verdade bíblica. Se você está estudando a Bíblia, claro, você vai levar como fonte apenas a escritura no primeiro momento e depois teólogos importantes e opiniões históricas que interpretaram o texto que você está estudando. Mas se você vai estudar matemática, por exemplo, usando a abordagem educacional por princípios, então você parte das escrituras e depois expande o conhecimento, de preferência com fontes primárias. Outro ponto muito importante é quais são os resultados esperados. E aí nós estamos pensando em entendimento realizador e caráter cristão. Significa que visamos a mente dos nossos filhos, mas também o coração deles. Queremos que entendam muito de tudo que estão estudando, mas que esse muito que entendem transforme o seu coração e, como consequência, seu comportamento. Cremos que a aplicação consistente da metodologia, da filosofia e de um currículo planejado, segundo a abordagem educacional por princípios, pode conduzir nossos filhos a uma erudição e uma concepção de liderança servidora, ambas baseadas em cosmovisão cristã. Dando a nossa família o alvo de ensiná-los de forma que descubram qual a vocação que Deus tem para eles. E a partir disso, escolham sua profissão, sua carreira e como vão servir a Deus e a comunidade por meio de sua vida. Na sequência, vamos falar sobre o que é um princípio. Por ser princípios uma palavra tão genérica, quando tratamos de abordagem educacional por princípios, precisamos esclarecer o que estamos chamando de princípio. E nesse momento eu queria definir isso com você. Quando pensamos em crianças de 3, 4, 5 anos, vamos explicar princípios para elas usando semente. E é algo tão concreto que vai ficar fácil de você entender. Imagina quando você chupa uma laranja e engole uma semente. O que é que você engoliu de fato? Se pensar bem, você engoliu uma laranjeira. Ou seja, dentro daquela semente tem tudo o que você precisa, se acondicionada em condições de temperatura e umidade ideais, para que daquela pequena semente nasça uma árvore, que vai dar laranja por muitas gerações. Um princípio, então, é uma verdade tão condensada que se ela for plantada no coração das crianças, dos adolescentes e dos jovens, vão florescer outras diversas verdades. Vão florescer sentimentos novos, crenças novas, comportamentos novos, a partir de uma verdade tão básica, muito bem plantada na sua mente e no seu coração. Para fins didáticos, a abordagem educacional por princípios, durante seu reconhecimento histórico, escolhe sete princípios para estudar com as crianças. Com isso, não queremos dizer que esses são os únicos princípios existentes, mas sim limitamos a sete, a fim de didaticamente definir princípios que respondam a questões principais de cosmovisão, e que, por meio deles, podemos modelar uma cosmovisão cristã. O primeiro é o princípio de soberania, que ensina que há poder no mundo, e Deus é o detentor de todo poder. No entanto, ele distribui poder aos seres humanos em diversas esferas de governo. A primeiro é o indivíduo, a segunda é a família, a terceira é a igreja e escola, depois o governo civil, e também associações voluntárias. O segundo princípio é de individualidade, e nos mostra que Deus não é misturado com a sua criação, mas ele é um indivíduo separado da sua criação. Mais do que isso, ele cria indivíduos únicos. Significa que seu filho, você, sua família, são únicos. A combinação de características físicas, história de vida, talentos naturais e habilidades desenvolvidas, não se repetem de uma pessoa para a outra. Da mesma maneira que sua impressão digital é única, toda a sua personalidade também é. Próximo princípio é o de autogoverno. Deus deu aos cristãos a capacidade de se autocontrolar. Chamamos isso também de domínio próprio. Chama sua atenção ao aspecto de não restringir o autogoverno apenas a coisas negativas, ou a evitar coisas erradas. Mas também o autogoverno nos faz decidir, tomar o lugar certo, tomar a decisão certa, tomar a postura certa, diante de situações conflitantes. Próximo princípio é o de caráter. E caráter são as marcas que nós carregamos. Um caráter é formado principalmente por pressão e por trabalho. Um tipo de pressão muito comum na nossa vida são as provações que todos nós enfrentamos. E provação, no final, como diz Tiago, forma caráter. O princípio de mordomia é muito conhecido no meio cristão. Mas mordomia é a capacidade de cuidar daquilo que você é e do que você tem. E o principal bem que nós temos é a nossa mente. Provérbios 4, 23 diz que sobre tudo o que se deve guardar, ou seja, temos outras coisas para guardar. Mas antes de guardar qualquer outra coisa, devemos guardar o nosso coração. E essa é a parte mais importante do princípio de mordomia. Também temos o princípio de semeadura e colheita. E a chave aqui é planejamento. Se você quer ter resultados, você precisa planejar. E se você planeja, você semeia. E se você semeia, você colhe. Vivemos uma geração, hoje, que deseja que tudo aconteça muito facilmente. E o princípio de semeadura e colheita mostra que não foi assim que Deus planejou. O Senhor planejou que aquele que trabalha, come. Aquele que guarda, tem. Aquele que cuida, preserva e obtém os seus resultados. E por último, o princípio de aliança ou pacto. Todos nós vivemos em comunidade. A família é a nossa primeira comunidade. Mas não podemos viver em indivíduos diferentes, juntos, sem uma aliança. Por aliança, chamamos aquela atitude de desistir do que é propriamente seu para viver em conjunto. Abordaremos agora a metodologia da abordagem educacional por princípios. Cada lição do Aprender a Palavra segue a metodologia proposta pela abordagem educacional por princípios. Vou explicar agora para você os cinco passos dessa metodologia. Sempre começamos com inspiração. O que é inspiração? É um momento para trabalhar a concepção de beleza, ouvir uma boa música, trabalhar o coração, as emoções e pavimentar o caminho do raciocínio. Nesse momento, podemos brincar, manipular massa de modelar, ver algum vídeo bastante interessante, ouvir uma música realmente bem arranjada e assim preparar tanto mente e coração para um roteiro de pesquisa que vamos seguir estudando as lições. O primeiro passo da pesquisa é o investigar ou pesquisar. O que fazemos nesse momento? Procuramos pelas definições do assunto que estamos estudando. Vamos encontrar palavras-chave e vamos definir cada palavra que não conhecemos dentro da definição desta palavra-chave. Investimos um bom tempo na pesquisa e formamos um glossário do assunto que estamos estudando. O segundo passo é o raciocinar. Ao raciocinar, vamos procurar na Bíblia versículos que fundamentam todo o conteúdo que levantamos no glossário do assunto. Nesse momento, precisamos fazer com bastante cuidado para que deixemos o texto bíblico falar exatamente o que ele diz. Tome cuidado para não forçar um versículo a combinar com a definição que você está estudando. Mas sempre invista tempo em estudar as definições e buscar na Bíblia versículos que concordam ou confrontam as definições que você achou. Ainda no passo do raciocinar, nós deduzimos do estudo que estamos fazendo um dos sete princípios que acabamos de brevemente expor. Então, a partir desse princípio, com os versículos bíblicos, elaboramos o que chamamos de uma ideia guia ou uma frase que tem causa e efeito e que vai orientar o nosso estudo. O terceiro passo é o relacionar. No relacionar, vamos aplicar a vida acadêmica e a vida pessoal o que estamos estudando. Além disso, vamos fazer relações entre o assunto, no caso do aprender a palavra, a Bíblia, com assuntos acadêmicos. Vamos relacionar assuntos acadêmicos com outros tipos de assuntos. E assim, vamos ligando o novo conhecimento aquilo que nós já aprendemos. O quarto passo é o registrar. E aí, é a última etapa. Registrar é produzir algo com aquilo que fizemos. Pode ser um desenho, um ensaio, uma peça teatral, uma música, enfim, você vai mostrar e vai levar o seu aluno a mostrar o resultado de todo esse tempo de estudo. Vamos ver agora como é formada toda a coleção Aprender a Palavra. A coleção Aprender a Palavra é formada por quatro segmentos. Começamos com o segmento infantil. Neste segmento, visamos atender as crianças de três, quatro e cinco anos. O que estudamos aqui? No livro para a Criança de Três Anos, estudamos a criação de Deus detalhadamente. No livro para a Criança de Quatro Anos, estudamos relacionamentos familiares a partir do estudo de famílias da Bíblia, mas também relacionando isso a uma história fictícia, a história da família Silva. No livro Três, estudamos biografias de grandes heróis bíblicos. E então, tiramos lições para o caráter das crianças usando uma ferramenta chamada gráfico T. que compara o caráter do personagem bíblico com o caráter da criança. Vamos ver agora o próximo segmento da coleção Aprender a Palavra. Para crianças alfabetizadas, temos quatro opções. A primeira trata das bênçãos de ser filho de Deus e como um filho de Deus deve viver. A segunda opção, volume 2, vai tratar da Bíblia como fonte dos absolutos de Deus e como a única fonte de verdade absoluta, revelação específica do Senhor. No terceiro volume, tratamos dos sete princípios bíblicos que são definidos pela abordagem educacional por princípios. Você vai estudá-los com mais detalhes, uma ou duas lições para cada um. Então, terminamos com a ação do Espírito Santo na vida do cristão e mostramos como o Espírito Santo trabalhou desde a criação do mundo, na construção do tabernáculo, terminando esse livro com o estudo dos frutos do Espírito. Na sequência, você vai conhecer outros cinco livros da coleção Aprender a Palavra. Nos volumes de 5 a 9, há uma diferença em relação aos volumes anteriores. Aqui, vamos trabalhar em ensino bíblico, paralelo a temas acadêmicos que seus filhos certamente enfrentarão ao pesquisar livros que não são de cosmovisão cristã. No volume 5, damos uma visão cristã da história do Brasil. Aqui, estudaremos a Confissão de Fé da Guanabara, os primeiros mártires cristãos ainda no Brasil Colônia e também uma novidade, como o Imperador Dom Pedro II teve formadores cristãos, educadores cristãos em sua infância. No volume 6, trabalhamos a questão das origens. Vamos firmar Deus como Criador lendo o poema de John Milton Gregory, O Paraíso Perdido, junto com o relato de Gênesis, capítulo 1 e 2. No volume 7, trabalhamos uma comparação entre o pensamento grego e o pensamento judaico-cristão. Você, pai, certamente foi ensinado que a sociedade ocidental está construída sobre pilares gregos. Neste livro, tentamos mostrar para você que boa parte de nossa sociedade está calcada em valores judaico-cristãos. No volume 8, trabalhamos detalhadamente a reforma protestante. Aqui você vai poder estudar os principais reformadores e quais foram os principais projetos que eles trouxeram para a história da humanidade. E, finalmente, no volume 9, temos um curso de apologética cristã. aqui você vai começar a treinar o seu filho para defender a sua fé nas relações no mercado de trabalho ou no mundo acadêmico-universitário. Ainda temos mais três livros, desta vez, para os seus filhos adolescentes ou quase jovens. Nos três últimos livros da coleção Aprender a Palavra abordamos temas filosóficos a partir de uma cosmovisão cristã. No volume 1 do que chamamos Aprender a Palavra Jovem tratamos da relação entre o relativo e o absoluto, firmando que Deus tem os seus absolutos e que não importa o que o mundo ao redor nos diga, nós firmamos nossa vida nos absolutos dele. No segundo livro da coleção Aprender a Palavra Jovem vamos estudar a relação entre razão e fé. Apresentamos aqui a ideia de que o cristianismo é um sistema de pensamento racional com desenvolvimento histórico sólido e com bases filosóficas sólidas também. Num terceiro livro vamos discutir o problema do mal e as soluções apresentadas na história do cristianismo para entender esse problema. Várias são as propostas analisamos aquelas que condizem com a escritura mas também aquelas que são combatidas por um entendimento bíblico sólido. Obrigado por assistir a esse vídeo sobre a coleção Aprender a Palavra. Nosso agradecimento também é Educalar que nos dá a oportunidade de divulgar esse material. Para saber mais entre em contato com Educalar com Educalar.